A PDHJ alerta para a redução da desigualdade entre gênero no âmbito da celebração do Dia Mundial dos Direitos Humanos. Timor-Leste celebrou a 10 de dezembro 73º aniversário dos direitos humanos. A comemoração teve lugar no suco de Boalala, do posto administrativo de Kelicay, do município de Bocau. A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça alerta todos os cidadãos que diminuem a desigualdade entre gênero. A Provedora dos Direitos Humanos e Justiça, Jesuinha Gomes, destaca a importância de sensibilizar as informações sobre o papel do PDHJ relativamente à produção dos direitos humanos, mantém a integridade e promove a boa governação. O comandante da PNTL de Bocau, o superintendente-chefe Armando Monteiro, disse continuar a cooperar com as instituições independentes para proteger os direitos dos cidadãos. A cerimônia contou com a participação de habitantes, veteranos e autoridades locais. Entretanto, a Delegação Territorial de Bocau da PDHJ registrou entre janeiro e dezembro 22 queixas de violação dos direitos humanos e boa governação. Estas são provenientes dos municípios de Bocau, Viqueque, Lautém e Manatoto. A diretora da Delegação Territorial de Bocau da PDHJ, Joanita da Costa, pede às autoridades locais e residentes do sul de Boalale que promovam os direitos humanos e boa governação. Jumbo Teres e Miguel da Costa na reportagem.